O tempo passa, o tempo voa, mas o Mini 2 aqui, ó, continua numa boa. Ai, Banco Mamerindos, quem não lembra, né? Mas enfim, é o seguinte, tá aqui o Mini 2. Cara, ele foi o sucessor do DJI Mavic Mini, que não foi lá assim grande coisa, quem acompanhou, quem é da época sabe disso. Aí veio o Mini 2, que realmente mexeu com o mercado e foi, digamos assim, que fortaleceu a vinda dos DJI Mini. Essa sessão aqui, essa criação do Sub 250 e muitas outras marcas, ou muitas outras marcas também foram atrás desse sonho do Sub 250 para atender, na verdade, o mercado europeu, né? Mas aí pronto, tá aqui, é um sucesso, o Dunezinho é bacana demais. Depois dele, né, vieram Mini SE, Mini 2 SE, né? Aí veio o Mini 3 Pro, Mini 3, Mini 4 Pro e quem sabe logo, logo vem aí o Mini 5. Mas, apesar de toda essa evolução, de tudo que aconteceu, da grande quantidade de drones que apareceu, o Mini 2, esse aqui, o Mini 2, continua sendo o xodó da galera. Mas, como vocês viram na Thumbnail, o assunto não é o Mini 2, e sim o Mini 4K. Então, bora pra lá falar sobre esse bichinho. Tô com ele aqui no Marina Park Hotel e, graças a quem, a Drone Air, que logo, logo a gente fala um pouco mais sobre ela. Isso aí, então segue a vinheta e não deixe de dar o like, tá vendo, pessoal? Bora lá. Então, tá aqui, pessoal, tá aqui o Mini 4K, só pra comprovar. Tá aí, ó, Mini 4K, né? Dronizinho, digamos assim, é o sucessor do sucessor do sucessor de tudo isso que eu falei, da questão dessa linha, desse modelo de drones aqui, Sub-250, que é o Mini, o Mavic Mini, né? Como eu falei lá no comecinho, tudo começou no Mavic Mini. Na verdade, começou no Spark, se a gente parar pra pensar, mas o Spark não tinha, não era Sub-250. Mas aí tem o Mini, Mavic Mini, Mavic era Mavic, o nome depois mudou isso aí, ficou só Mini, aí veio Mini 2. Como eu expliquei agora há pouco, e agora, agora, recente, né? Não, não recente, não foi agora hoje, mas deste ano passado, finalzinho do ano passado, lançou esse bicho aqui, que é o Mini 4K. Como se fosse, assim, um resgate. O pessoal continua comprando muito. O Mini 2, e esse formato de drone, continua em alta. Muita gente gosta, é um drone que mexe muito o mercado, principalmente de seminovos, de usados e tal, sempre tem alguém procurando o Mini 2, é impressionante. Então, por essa razão, eu trouxe aqui o Mini 4K pra gente falar um pouco sobre ele. Quais as diferenças dele com relação ao Mini 2, que é esse aqui, ó. É, o Mini 2. Então, eu tô com os dois aqui, pra gente mostrar um pouco as diferenças, saber se ele perdeu alguma coisa com relação ao Mini 2, ou se ele ganhou alguma coisa em relação ao Mini 2, né? Mas eu vou fazer alguns voos também, pra falar aqui das diferenças desse drone, com relação a tudo, como esse drone é. Mas, primeiro, vamos começar a fazer aqui uma comparação entre os dois drones, tá bom? É, construtivamente, né? Os dois drones são muito, muito, muito parecidos. Muito parecidos, são pequenos detalhes que fazem deles uma coisinha, uma vírgula diferentes, mas muita pouca coisa mesmo. Então, eu vou falar aqui, primeiro, o que que eles têm de diferente e de igual, né? Mas de igual, de cara, é isso. São, segundo o manual, né? Segundo informações de fábrica, são 31 minutos de voo, né? 10 quilômetros de alcance, em média, né? Eu falo em 12, mas, enfim, 10 quilômetros de alcance, na Lua, claro, aquilo que eu sempre falo pro pessoal, Ah, qual é o alcance, pessoal? Ah, é 10 quilômetros, eu falo na Lua, em Marte, talvez. Aqui na Terra, é um pouquinho difícil, muitas interferências, mas ele vai bem, ele vai bem, tá bom, pessoal? O que mais que ele é igual aqui? Nível de vento é o mesmo, né? É o nível 5, então aguenta bem os ventozinhos dele. Cara, é tudo igual, tudo igual. Então, grava, ambos gravam em 4K, full HD, em até 60 frames, passando por 2.7K e também em 4K, ambos os drones, tá bem? Entretanto, este aqui, que é o mini 4K, se a gente olhar a label dele, a label que tá aqui dentro, a etiqueta, né? Tá descrito mini 2SE. Caramba, já vai gerar confusão. Rogério, então, afinal das contas, é o mini 4 ou é o mini 2SE? Então, é o seguinte, é o mini 4 porque ele grava, mini 4K, tá vendo, pessoal? Porque ele grava em 4K. O mini 2SE não grava em 4K, essa é a única diferença, o resto é a mesma coisa, tá? Então, o que esse drone perdeu, o que ele ganhou em relação ao mini 2? Digamos que o mini 2 é o mais completinho de todos. Então, o que ele perdeu? Perdeu isso aqui, ó. Tá vendo aqui na frente? Um ledzinho, esse led, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, que é esse arranhura aqui, ó, é um led de identificação. Na minha opinião, não serve pra nada, né? Na minha opinião, isso aqui é uma coisa totalmente inócua, nunca... O pessoal personaliza, mas nem sabe-se pra quê. Ah, porque tem mais de um mini 2, o meu é vermelho, o meu outro lá é rosa, o outro é o azul. Cara, tanto que tiraram, só veio no mini 2. Depois disso, nenhum outro drone traz isso. Além do mais, é um peso agregado totalmente desnecessário, né? O que mais mudou? Aqui atrás, ó, que seria aqui a lampadinha, esse ledzinho. No mini 2, isso aqui é um botão. Um botãozinho. E nesse botão, a gente consegue fazer o quick transfer. Isso é muito bacana. Então, o mini 2, o mini 2, esse aqui, original, ele tem quick transfer quando você aperta esse botão. Que é esse botãozinho aqui, bonitinho, que é no fundo, que é exatamente o botãozinho, que é o led de diagnóstico, de sinalização do drone, mas que também é um botão. É um botãozinho. E nesse botão, se você, com o drone ligado, segurar e apertar por alguns segundos, ele vai ficar azul, vai ligar o Bluetooth, e aí você vai conseguir fazer o quick transfer facilmente. Este menino não tem esse recurso. O que seria o botão aqui, voltou a ser o mesmo que era no Mavic Mini, Mini SE, Mini 2 SE, etc. Não tem função, a não ser de led mesmo, de sinalização. Aí, meus amigos, não tem quick transfer. Nem ele, nem o SE. Então, é uma perda, para mim, é uma perda muito grande não ter o quick transfer, mas, enfim, você pode trazer de volta seus arquivos diretamente pelo controle remoto também. Então, não tem, assim, grande problema. É uma etapa a mais que você vai ter que fazer. Mas, de qualquer forma, para mim, são as únicas grandes diferenças que tem o drone. Fora isso, mais nada. Eu me lembro aqui, mais nada. No controle remoto, tem uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês. Aqui estão os controles remotos. Os R6 N1. A diferença aqui, ó, é nada. Fisicamente, nada. Igual, igual, igual. Nada. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. O que muda? Um chama-se RC, que é esse aqui. Chama-se... Esse aqui é RC N1. Esse aqui chama-se RC N1, que é do Mini 2 e outros tantos drones. E esse aqui é o novo. Qual é a diferença? Ele é até mais leve. Vou botar o peso para vocês verem aí. Ele é até mais leve. Esse cara tem menos bateria. Ele dura menos tempo. Ele é mais leve porque tem menos bateria. Esse cara é bem mais pesado. Está na cara que dá a sensação que tem as duas baterias aqui. E esse aqui tem uma bateria só de um lado. Ele fica até um pouco desequilibrado. Você sente um pouco de peso diferente aqui dentro. Mas, de qualquer forma, ele é bem mais leve do que esse aqui. Bom, então, qual é? Que diferença isso faz, né? Esse cara aqui, com a bateria carregada ao máximo. É assim, ó. Tudinho carregado aqui, ó. Ele proporciona mais ou menos 6 horas de duração. Mais ou menos 6 horas de duração. Enquanto esse aqui, que também está carregado, ó. Esse cara vai te proporcionar mais ou menos 4 horas de duração. Tá? Mas, quer saber? 4 horas de duração. Se cada voo demorasse realmente os seus 30, 31 minutos. Que não é. Não dá, né? Mas, vamos arredondar para 30 minutos. Então, dariam 4 horas. Dariam 8 voos. 8, 8 voos. Então, cara, é tranquilo. Eu acho que foi uma decisão acertada. Fica com o controle remoto mais leve. E continua atendendo perfeitamente a necessidade. Fora isso, não tem mais diferença nenhuma. 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 É zero. É igual. Tá bem, pessoal? Então, agora eu queria mostrar uma coisa. Falar uma coisa interessante sobre a questão do voo. Depois vamos falar um pouquinho das imagens. Sobre a questão de voo. Ah, aí tem uma coisa bastante interessante que é o seguinte. Toda a família de drones dessa carcaça aqui, desse shell, esse formato que vem desde o Mavic Mini até o Mini 4K, incluindo o Mini 3, ele não faz conjugado de curva. Vou explicar. Primeiro vou falar dos outros. Como funciona esse conjugado. Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, toda a linha Air, Mavic, etc. Quando você faz uma curva com ele, o que o drone faz? Automaticamente ele sozinho, quando você dá o ió para fazer a curva, você está indo para frente. Está indo para frente, voando, e você vai fazer uma curva. O que o drone faz? Ele sozinho faz uma inclinação, ou seja, faz o roll, e entra fazendo o ió. Então ele faz a curva como se fosse um avião. Então ele faz a curva direitinho. Faz bonitinho. Para um lado, para o outro, não importa. Ele vai fazer um conjugado de movimentos para garantir que a curva seja bem feita, que a curva seja mais fechadinha, mais controlável. E o que acontece com esses drones aqui, neste formato aqui, que inclui o Mavic Mini até o Mini 4K, que é esse aqui, incluindo o Mini 3, não é o Mini 3 Pro, o Mini 3. Ele não faz esse conjugado. Está bem? Quando você está lá, andando para frente, e você dá o ió para fazer a curva, ele não faz aquele conjugado, ele só vira o ió. Ele só faz isso aqui. Então acontece, o drone escorrega. Então ele dá aquela escorregada, dá um drift. Então ele dá um drift até ele começar a entrar na curva. Então às vezes meio que assusta o pessoal quando ele faz isso. Mas, enfim, é uma característica. Se você quer resolver esse problema, não é difícil. quando você for fazer a curva, você também faça o RAW. Está bem? Faça o RAW, você vai perceber que o drone também vai dar aquela inclinadinha e faz uma curva mais controlável. Ok? Tem que saber dosar ali, mas vai treinando que dá super certo e isso é muito bom. Está bem, pessoal? Ou seja, resumindo, esses drones dessa carcaça não tem um conjugado de curva, ele sempre dá um drift. Está bem? Então fique atento e beleza. Show? Bom, agora é a hora de voar com ambos. Vou voar com o Mini 2 também para fazer uma comparação de imagem que é isso que todo mundo quer saber. Rogério, é realmente a mesma coisa? Então vou botar o Mini 2 para voar primeiro. Na sequência, boto o Mini 4K e a gente compara as imagens aí. Então segura aí. Ah, depois eu vou querer comparar também com o Mini 4 Pro. Mas não imagem. Uma outra coisa para vocês. Fique atento. Fica vendo aí. Você vai gostar. Então é isso. Nessa primeira cena que eu vou fazer essa subida, esse parallax, gravando em Full HD, 60 frames, acompanha aí. Vocês estão vendo a comparação lado a lado do Mini 2 e o Mini 4K. O que vocês estão achando? Agora, para mostrar para vocês agora que na descida, durante a descida, o mesmo movimento, só que reverso, gravando em 4K, tanto num drone como no outro. Acompanha aí. E aí, o que vocês estão achando dessa imagem? Tem muita diferença de um para o outro? E aí? O que vocês acharam? Dá uma olhada nas fotografias agora. Fiz aqui fotografia. Só foto e uma grande angular para comparar. Então dá uma olhada aqui na fotografia de ambos os drones. Mesmo lugar, mesma distância, a mesma altura. E essa outra foto, uma grande angular feita com drone e com outro. Dá uma olhada aí na foto. O que vocês estão achando? A foto ficou legal, né? Grande angular. Eu gosto. Com relação ao zoom, a coisa não muda. Os dois drones têm a mesma coisa, a mesma capacidade. São duas vezes de zoom máximo em 4K e quatro vezes de zoom máximo gravando em Full HD, seja lá em 24 frames ou 60 frames. E eu fiz essa imagem para vocês aí agora. Dá uma olhada aí. Esse é o zoom máximo gravando Full HD 30 frames. E agora, sem o zoom. E aí, top! Então agora vamos ver gravando em 60 frames Full HD, zoom máximo e agora sem o zoom. Agora gravando em 4K com o zoom máximo que é de duas vezes. É isso. Sem o zoom. É isso. Essa é a cena. Fica muito massa, né? Gostaram disso daí? Uma coisa que era muito comum nesses drone stones desde o Mavic Mini até o Mini 2, agora o Mini 4K, é aquela coisa do gimbal daquele chute para cima quando você está andando com o drone. Contra o vento, por exemplo, e tem que dar aquela freada. na hora que dá a freada ele chuta o gimbal para frente. É um pouco chato isso, é uma limitação do drone, mas é essa cena que ele faz aí. Dá uma olhadinha, esse chute que ele dá aí. Eu acho meio estranho. Às vezes até assusta um pouquinho. Você pode até perder uma cena por causa disso, mas é uma característica dele e foi resolvido com o Mini 3, o Mini 3 Pro, o Mini 4 Pro. Tá bem? Então vamos lá. Agora eu queria só fazer aqui uma comparação para vocês aqui desses dronezinhos no vento. Por acaso, para o meu azar, acabou o vento. parou de ventar. Estava ventando até agora e parou. Mas a gente vai para ali, perto da água ali, de repente pega um ventinho e quero fazer um teste e quero mostrar para vocês. Segura aí. E aí pessoal, na sua opinião, qual drone tem mais estabilidade no vento? E não está ventando muito. Dá uma olhada aí. E aí. E aí. E aí. Agora, agora, agora a briga. É isso aí pessoal. O que vocês acharam aqui do Mini 4K? É, como eu falei, é o percursor, né? Vem lá do Mavic Mini e aqui a última versão é esse aqui. Ou seja, é o resgate do Mini 2 que é um drone que fez muito sucesso e é procurado até hoje. Então, se ainda você é nostálgico ou quer entrar no mundo dos drones, está aqui uma alternativa de baixo custo com altíssima qualidade gravando em 4K aqui da DJI. Fique atento. Quer comprar esse drone? Fala aqui com o pessoal da Drone Air. Vou deixar aqui esse QR Code para você lá. entrar aqui nesse QR Code e se você quer ser membro do canal para além de entrar no QR Code para comprar esse drone dá uma olhada o que essa galera aqui faz para me ajudar. Essa galera participa aqui do canal me ajuda demais membro para fazer o canal andar. Então, galera, obrigado pessoal para vocês que estão sempre me ajudando aqui a fazer o canal andar para frente. É demais, é bom demais. Isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like e até o próximo vídeo. Bora voar que é bom demais e bora voar de Mini 4K. Isso aí, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.